Você sonhou com pés, você lavava os seus pés no seu sonho? Então agradeça, porque coisas boas irão para você. Porque você reconheceu os seus erros e você também alcançou algo muito imprescindível para a prosperidade. Você alcançou o arrependimento das coisas erradas que você fez. Então você tem que se alegrar, por quê? Porque você está no caminho certo, todos erram. Todas as pessoas estão suscetíveis a erros. Mas tem aquelas pessoas que insistem em permanecer no próprio ego. Para elas é mais fácil continuar algo que está dando errado e não assumir que está errando e ter que largar o seu ego, do que admitir que está errado e, à frente de todos, ser visto como a pessoa que errou. Mas você não está nesse estágio. Isso é que importa. Se você sonhou que estava lavando os pés, então você já consegue baixar, desinflar o seu ego. Você está num perfeito equilíbrio. Porque a água utilizada em sonho para lavar está querendo dizer que as energias ruins estão sendo escoadas. Está havendo escoamento para as coisas negativas. Porque muitas vezes você lava algo, mas não tem escoamento. Aquela sujeira, aquela água suja fica ali. Mas quando você lava os pés, pelo menos, quer dizer que está havendo escoamento das coisas negativas. Coisas que poderiam estar trancando o seu astral, impedindo o seu desenvolvimento, estão sendo eliminados do seu caminho em virtude da assertividade no seu proceder. Você tem raciocinado com preceitos morais. E quando você sonha que está lavando os pés, é porque você admitiu que errou. Você está admitindo que é culpado por os seus próprios problemas. E o ato de lavar os pés representa ali o positivamento do astral da pessoa. Representa magnetismo positivo, que permite a ela recomeçar de maneira firme, sólida, isso se ela quiser. Porque experiência, ela já conseguiu, tá? Então é muito positivo esse sonho. Eu tenho a playlist que se chama Corpo Humano e Partes. Eu vou deixar aqui no card deste vídeo. Dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Quando você sonhar que está vendo uma pessoa com os pés sujos, você está vendo a introspecção de terceiros mal intencionados na sua família, na sua casa, ali no seu entorno. Não é nada legal. Sonhar a pessoa que está com os pés sujos lá no sonho, ela precisa rever o que ela está fazendo, porque ela está procedendo de forma prejudicial a terceiros. Se você sonha que está com os seus pés sujos, então você precisa rever também os seus atos igualmente, tá? Porque você, inclusive, pode sofrer acusações. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você ou mande nos comentários o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou até o meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.